PEDO DE ACORDAR E guardes a amargura do passado No grito dizes tudo o que eu não faço E guardes a amargura do passado O vento sobre o rio, outra passagem Aquela que permita o nosso encontro Não sei porque perdemos a coragem De olhar e desmarcar o desencontro Não sei porque perdemos a coragem De olhar e desmarcar o desencontro Meu Deus, olha por nós nesta saída Fechamos o regresso ao coração Havemos de encontrar a fé perdida Na força de uma esperança sem razão Havemos de encontrar a fé perdida Na força de uma esperança sem razão Aplausos